Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica de direito processual. Uma pergunta que está no começo do curso, ou às vezes o leigo pergunta, Plona, me explica aí o que é exceção. Eu explico. Exceção é uma forma de resposta do demandado. Não necessariamente só do demandado. É uma manifestação. Normalmente é do demandado porque a gente usa a expressão exceção de incompetência, que somente o demandado pode fazer. O CPC de 2015 trouxe que a exceção de incompetência não precisa ser mais feita como outrora em peça autônoma, mas sim como preliminar da contestação. Mas ainda temos essas exceções, quando falamos da exceção de suspeição ou a exceção de impedimento do magistrado. Ora, isso é algo que pode ser ajuizado naturalmente, tanto pelo réu como pelo autor, porque o autor escolhe o juízo, mas não o juiz. E nesse caso, nós podemos imaginar que a exceção de suspeição pode ser ajuizado tanto pelo autor quanto pelo réu. A de impedimento, tanto pelo autor quanto pelo réu. A de incompetência, não, já que foi o autor que escolheu o juízo. Esse tema, inclusive, tem várias peculiaridades no processo de trabalho. Mas aí eu vou dizer para você, olha a dica correspondente lá na playlist de dicas de processo de trabalho. Combinado? E se você gostou dessa dica aqui, curta, comente, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso vai me deixar muito feliz e a gente vai continuar junto disseminando conhecimento. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho